Trouxe o meu colchão pra sala Hoje não faz bem pra mim, depois que você foi embora Entrou outro em seu lugar, e é só quando eu me deito que ela vem me visitar Passa a mão em meus cabelos, me insiste muito em me beijar E eu com delicadeza, peço pra se afastar Eu não quero compromissos, nem tampouco me apegar Nem novelas tenho visto, dá vontade de chorar, de chorar Tenho medo de acordar de madrugada, de uma luz sem me apagada E pedir ela pra mim Sem que estar tão curioso e louco pra me perguntar Quem está no seu lugar, quem roubou meu coração, se chama solidão Eu não quero compromissos, nem tampouco me apegar Nem novelas tenho visto, dá vontade de chorar, de chorar Tenho medo de acordar de madrugada, de uma luz sem me apagada Refletir ela pra mim, sem que estar tão curioso e louco pra me perguntar Quem está no seu lugar, quem roubou meu coração, se chama solidão Quem está no seu lugar, quem roubou meu coração, se chama solidão Quem está no seu lugar, quem roubou meu coração, se chama solidão Deus abençoe a Tiago Graciano Obrigado! Valeu! Valeu!